Gabigol, 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 queremos você aqui, você vai vir aqui, eu já vi o p**** do Gabigol e é pra você ter vergonha mesmo, aquela minhoquinha ali, melhor ficar dois anos sem jogar bola do que mostrar essa bicharia aí pro mundo aí, você tá certo, o salário mínimo, o cara queria muito ver né cara, ele ficou puto, ele foi, ah que eu tava no banheiro, o fiscal veio, vai ter que mostrar o bicho aí, vai ter que mostrar o bicho aí, vai ter que mostrar o bicho. Cara, eu acho que é complicado esse negócio aí, é complicado isso aí, eu vou passar o site de harmonização pro, eu vou fazer, eu vou falar sério agora, eu vou fazer, harmonização peniana? Não tô dizendo que é pequeno, mas assim, todo homem, a verdade é feio, é bonito, é bonito, é acalantador, é acalantador, é suspenso por dois anos, a carinha dele. Pô, eu gostei que fizeram a montagem, fizeram a montagem. Chegaram uma foto, muito escuro, parece que o maluco tá na... Tá preso já. Mas ó, tá em Bungu 2, mané, caralho. Novo programa do Broxada, Magal harmoniza seu pinto. Magal harmoniza seu pau. Não. Vai, 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 com certeza. Com a boca. Com certeza que tá pronto. Moleque, sabe aquela mochete do TNT? Vai procurar ajuda psicológica, não sei o que. Fizeram uma do Gabigol assim, bateu punheta e vai ser suspenso por dois anos. Tá, tá, Gabigol assim. Ó, aliás, a gente como flamenguista... Ih, mais um! Não, 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 queria convocar um protesto, protesto dessa punição escrota, né? Aumenta pra seis anos. Palhaços querem aparecer. Pra dar seis anos pro Gabigol, a gente vai fazer um punhetaço, vamos convocar todo mundo. Punhetaço a favor de seis anos. De pena pro Gabigol, sexta-feira, seis da tarde. Vamos na Paulista, em bacana, puenta. Em frente ao Jovem Pan, em frente ao Jovem Pan. E com orgulho do nosso espírito pequeno. Me banem, então, porra. Mas falando sério, eu não sei como é a sua relação com o seu pinto, que eu nunca perguntei. Mas se você pudesse colocar mais três centímetros de bobeira assim, você não colocaria? Você colocou cabelo, que é uma... Toda semana... É, cara, tá acabando. Não, não fala pra ele não, não olha pra seu amiguinho não, fala. Eu tô entrevistando, eu sou a Marília Gabriela. Por que? Eu, se eu colocaria? Eu colocaria. Então pronto. Mais três centímetros? Mais três. É isso, Vinicinho, muito obrigado, cara. Foi maravilhoso hoje. Porra, bom descanso. Porra, é isso aí. Tamo junto aí. Tô um pouco maluco, né, da minha rotina, mas vai acabar. Faltam só mais três semanas. Mais três semanas? Nossa, é punk, né? TV é punk. TV é punk, porque tu não viu que desceu em Taubaté. Você não viu o vídeo com a sete? Você não viu o Ramal de Aperi, como é que tava o urso? Você não viu o leão? Não viu o urso. Aí é mais engraçado o urso. O do urso é bom. Aí o palhaço virou pra ele. O cara escreveu a vitória pra frente. A piada termina, porra. Só me revelaram a punch, porra. Os anjos. Os anjos. Era fiote, só me botaram a punch. Vai, doutor. Ah, muito obrigado. Hoje foi um dia foda. A gente tem muita coisa... Me meteu uma porrada hoje, caralho. Não sei o que tá acontecendo com a tua vida na barra. Não desconte-me, não, cara. Hoje é bom. Caralho, blá, blá. Coisa boa, coisa boa. Então, cara, a gente tá muito animado. Tem um bagulho muito foda pra acontecer aí. Muito, muito, sério. Essa porra aqui, galera. É a nossa vida. Eu sempre vou dividir todo esse nosso sucesso com vocês. Papo reto. Vocês podem me cobrar sempre, porque eu sempre vou dividir o sucesso com vocês e com a gente aqui da mesa. Agora eu sou eu sou eu. Com o Comet, com o Rayan, com a galera que sempre acreditou aqui na gente. Com nossos colaboradores lá do começo também. Nossos amigos que ajudaram a gente. Francine Pia, Ecau e Moura. Porra, BRTT, Caju. Tanta gente colocou, porra, uma ajudinha nesse projeto. A gente é muito feliz e muito grato a essa galera toda, tá? Lierson também ajudou a gente lá no comecinho. Lierson? Lierson. Filho do Beto. É, é. Então é importante lembrar sempre dessa galera. Se eu esqueci alguém, me desculpa. Vocês são toques. Muito obrigado. Sou muito grato a vocês. Tamo junto aí pra mais um programa. Mais um programa que eu gostei muito desse programa hoje. Tava doente, cansado. Tá bom. Pô, foi maravilhoso. Agradecer aos nossos patrocinadores. Que venham muito mais aí. Né, doutor? Que venham mais, caralho. Já vem. Já vem ter coisa aí pra mim. Pastor, palavrinha final é sua, então? Achei que ia ficar. Agradecer a todo mundo. Mas me agradeceu, né? Porra. Tô aqui dando a buceta. Tô aqui dando a caralho. É a próxima vez, então. Vem aqui. Eu fico pelado aqui no meio. Vem você, 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 você. E me come, porra. Não, ó. Todo mundo fica feliz. Bota uma assada na boca. Uma coisa que de tempos em tempos eu falo. Prendam o Lula. Não, mas é... Prendam o Lula. Soltem o Bolsonaro. Devova pra aí, por favor. Pra lá na Hungria. Devova pra aí. É muito bom. O cara vai do nada. Ficar dois dias na... Ah, eu vou ficar lá no... Mas deve ser maneiro lá no... Consulado da Hungria. O pior é que isso é... Porque é porque tem a marca de chocolate lá. Sabe o que é foda? Não é nem um consulado legal. Tipo, consulado da Hungria. Não tem nada de muito incrível assim, cara. E a imagem dele chegando é meio tristinha, né? Não, mas tu viu... Porque parece... Sabe quando... Porra... Não, ele com travesseiro na mão, tu viu? Porque uma hora... Ele sabe que ele vai... Ele vai com travesseiro na mão. Ele sabe que ele vai ficar lá um tempo. É, entendeu? Aí tem a caixa de... É que o governo... Não, o governo... Foi o governo americano que tava espionando. E eles foram muito... Ele mostrando os caras entregando a caixa de pizza, cara. É muito patético, cara. Pô, o cara... O governo americano... Sim, foi. Foi o governo americano que entregou o bagulho. Falou, Brasil. Já que você não sabe fazer o trabalho de vocês. Fica essa merda aí. Só pra zoar. Só pra zoar. Só pra zoar. Deixa o bisquitinho aqui. Deixa o bisquitinho. Só pra zoar. Mas se picar dói, viu? Esse é um marimbondo. Tem várias caixas de marimbondo aqui. Mas foi meio tristinho isso, né? Tipo, eu acho que quem... O Chico Barra... Não, foi o Chico Barra. Foi o Chico Barra. Não, foi o Arnaldo Branco. Falou assim, pô, eu não queria que... Curti. Eu não queria que prendesse o Bolsonaro que tá tão engraçado ver essas coisas que a gente tá passando. O Aleb Duzer falou também. Gabi Dinego! O Ronaldo da Bola falou. O Sadraque! Porra! Não, por último, eu queria agradecer de coração pela minha parte aqui, tá? Eu queria agradecer também, porra, o tempo lá que a gente fez o Não Ovo, que eu nunca tinha feito podcast na minha vida. É sempre importante falar isso. Lembrar de onde é que a gente veio. Eu nunca... Não sabia, não conhecia podcast, não escutava. O Cid me convidou lá pra fazer o Não Ovo com o Lucas no Tirismo, com o Canela. Foram meses maravilhosos da minha vida que eu senti um carinho, porra, senti um ambiente tão foda lá. E que, obviamente, quando depois a gente separou, me fez, me trouxe o sentimento de querer fazer o meu podcast. Então, a gente tem que também agradecer muito ao Cid aí que fez esse convite pra mim, trazer lá o Não Ovo. Então, um beijo aí pro Cid, pra toda a memória aí do Não Ovo. Pessoal que é ouvinte do Não Ovo que veio pra cá também, porra, valeu por ter acompanhado também a gente aqui no Broxado, tá bom? E sexta-feira tem mais? Vamos ter convidado? Não, né? Foi tão bom hoje. Cássio Gabo Mendes. Vamos ver. A gente fez uma lista boa aí. Vamos ver se alguém aceita. Se alguém aceita aí. Quem foi, chat? Quem a gente vê mais no chat, a gente vai chamar. Mais deles também, Otaviano Gabo Mendes. Mas tem que ser o que apareceu aqui. Não vai falar... Não, para. Chega. Não tem toda a família. Família Gabo Mendes. E vocês são rei, porra. Será que eu já conheci o Cássio Gabo Mendes? Germano de irmada, porra. Uma vez eu filmei com o Cássio Gabo Mendes no filme do... Construção de Adolescente. Ele foi o maior gente boa comigo. Ele foi o ator mais escroto que você já filmou, que te tratou mal. Agora eu tenho que falar. Você está fodido na merda. Meu Deus. Você não tem nada a perder, doutor. Você já falou hoje. Só tem bicha na Globo? Aí depois... Não falei nada disso. Falou. 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 Eu fui dar um questionamento. Você quase acabou com o futuro do Brochada. Vai. Cara, mas eu não estou lembrando uma experiência ruim. Eu só lembro das coisas boas da minha vida. Uma vez o do Moscovich foi super maneiro comigo também. Ele foi. Diz que é um escroto. Diz que é alguém escroto. Mas eu não consigo lembrar. Sei lá, porra. O aniversário do Gregório, assim, que algum ator passou e derrubou alguma coisa. Gregório não vivia. Não, para. Não, não, não. Gregório não foi, não. Valeu, gente. Um beijo pro Gregório. Aliás, o melhor nome de programa que eu levei na minha vida é o programa novo do Gregório, que é Urgente Calma. É muito bom o nome do programa. Beijo pra vocês. O Vinicinho já meteu o pé, já? Obrigado. E aí E aí E aí E aí Tchau.